Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vou mostrar para vocês o que é e como mudar o ID do Kawai. O ID nada mais é do que a identidade do seu perfil, ou seja, cada conta tem um ID diferente, não pode ser igual. E além de identificar sua conta, o ID serve para que outra pessoa ache a sua conta de forma mais fácil. Eu vou dar um exemplo disso. Se uma pessoa for pesquisar pelo seu perfil do Kawai, usando o seu nome principal, vai ficar difícil de achar, porque muitas pessoas têm o mesmo nome. Agora, se ela pesquisar pelo seu ID, não tem erro, ela vai conseguir achar você. Bom pessoal, para mudar esse nome é bem simples, basta clicar em atualizar. E agora crie o seu novo ID. Mas tenha muito cuidado, porque essa ID só pode ser atualizada apenas uma vez. Crie um nome que tenha pelo menos uma letra maiúscula e minúscula. Por último, clique no seguinte ícone. Pessoal, caso apareça essa mensagem e que esse nome já foi usado, basta a gente ajustar o nome novamente. Pronto pessoal, o ID já está atualizado. Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.